Muito bem, estamos aqui para deixar você muito bem atualizado das principais informações aqui da região do Cariri da Paraíba. A notícia é sobre o açude Eptasopessoa, o açude Boquirão. O açude de Boquirão, localizado aqui na região do Cariri Paraibano, atingiu a marca nesta quarta-feira, dia 3 de abril de 2024, 52,69% de sua capacidade. O açude Eptasopessoa, em Boquirão, aqui no Cariri do Estado, atingiu a marca de 52,69% da sua capacidade aqui na nossa região. Isso, o índice foi atualizado nesta quarta-feira, dia 3 de abril. O reservatório responsável pelo abastecimento de Campina Grande e outras 20 cidades vem recebendo recargas com as chuvas que caíram na região do Cariri desde os primeiros dias de 2024. Portanto, boa notícia aqui para a região do Cariri, principalmente para a cidade de Campina Grande e Compartimento da Borborema. Esta foi a principal informação. Outras notícias, você acompanha meu canal no YouTube e também através de nossas redes sociais, Instagram pessoal, underline Ralf José, também através da página Jornal Eletrônico no Facebook e no arroba jornal, underline Eletrônico, underline. Um ótimo dia e até lá!